E armar a placa Agora está melhor Não, mas está piorando Valente, hein? É a da puta Boa pergunta, tá louco É valente ele Ok Tá foda, mas ele é valente Agora é maneiro Ae Persistência faz a consequência É isso aí Vai misturar o vento ali, verla Vai misturar o vento ali, verla Vai misturar o vento ali, verla Olha só Esse é o que temendo aqui com ela Ah, essa é uma vidro Olha a utilidade dele Ventando o vento Tá lutando contra o vento Está voando onde? Isso. Legal. Finalmente. O universo está contra mim. Aí é radical. Bonito, hein? É uma área de carro. Esse aí é o famoso... Papacu rasteiro. Não, aéreo. Papacu aéreo. Esse aí é o IML. Olha lá. Não deu tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deu tempo. Está armado. Fica na frente, Osvaldo. Você atrapalhou. Essa foi a pior, cara. Você conseguiu. Parabéns. O seu nível de inteligência assombrou os meus... Olha, eu sou burro, cara. Na boa. Mas você ganhou. Nesse momento você ganhou. Caralho. Caralho. O que aconteceu? Caralho. Caralho. Está virado. O que aconteceu? Eu não sei. Do nada, velho. Ele virou do nada. Olha. Olha. Ai, Curtin King. Pega outro aí, vai. Olha. Sou grandulo agora. Cadê? Sou grandulo agora. Sou grandulo. Ei, mestre. Olha. Uhul. Uhul. Está menor que a cobra. Está difícil, hein? A rede está aí no meio, pô. Que nem no pé eu não posso, caralho. Atenção, hein, Brandon. Não. Não. Que saque mais bicha. Foi na rede essa, hein? Olha. Ai. Violenta. Puta merda. Coloca o dedo no motor dele depois. Ele está pitando, velho. Olha lá. Beleza. Pode esperar? Pode esperar? Pode esperar? Ah, você não pode esperar? Espera um pouquinho mais, né? Ele põe. Será que demora 5 minutos no voo? É tão... Ele vai chupar tudo, olha. Já fez um 3D. Mais um quase 3D. Vai decorajoso. Vou voar aqui. Mas com o vazio assim ainda... Não tem ninguém. Mais uma. Ele está voando não muito próximo da venda, né? Ele está voando lá em cima dos carros, Diana. Na árvore. Não chega até o carro. Bom, qualquer coisa tem um carrinho ali. Eu não acho que é ideal, mas... Ele não está abusando. Ele não é autista. Ele se comunica com o nosso mundo. Quem é você? Ele não é autista. Mas é isso? Eu montei tudo. Ele é isso? Não tem motor. Está quase todo o motor. Não, mesmo. Não, bem mágico. A cor do vento é até um aviãozinho de papel. É o Valente. Se tivesse colocado o arito maior o motor não ia aguentar. Mas estava perfeito assim. Ah, então é. O que foi? O que foi? Vamos lá. O que? Vamos lá. Obrigado em Deus. Já? Já? Um trampo, velho. É? Chatinho para vim dar? Nossa senhora. O que faz? Eu pedi a nossa sorte, velho. Vai ser engraçadinho. Hum, vai ser fofo. Eu não quero. Eu estou louco para ver. Olha, vai ser uma aterrissagem fashion. Olha. Olha. Break me now, please. E a passagem embaixo? Então. E o rasante, e o rasante? Espera, eu estou com medo de passar embaixo. Ah, e ficar sem rasante. Está com menos oito do que está em cima. Vai ser um trampolim de vontade. Está gostoso, Diva. Não é mesmo? Não, eu entendo. Está bem carinho. Dá na minha mão que você vai ver como ele vai ficar gostoso, Diva. É, vai. Nenhum, não. Esse motor, eu não sei o que ele tem. É super silencioso. É para motel esse avião. O cara pega, vai levar a mulher, já que está cansado. Ele começa a pegar o avião e fica voando lá. Aí ela põe uma mini-câmera e fica filmando os quartos. Vou pegar uma elice de micro-élicos sem ver, mano. Cma, ca. É, vai. É, vai. Não, é. É, vai comprar um pouco, né? É o tipo de coisa que você compra com público, você não consegue instalar tudo. Vai comprar um pouco. Comprou. Estou pelo que tinha esperado. A outra entrena, os condussores. Depois, eu comprei, a troca, entendeu? Entendeu? Você pega uma azul aí? Não, não. E a passagem baixa? Ele não quer fazer passagem baixa. Ele quer fazer passagem baixa. Cara, esse motorjube ficou muito louco. Esse motorjube, cara. Estranho esse motorjube. Ele falou, é forte e ele faz barulho. E vai... Alô? 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 Oi? Oi? Alexandre, amigo do Fernando. Oi? Ah, fala ali. Beleza? Beleza. É bem provável que sim. Não pega isso não. Vai levar. Vai levar. Vou levar o isto. Que... Que hélice é melhor? Você pesquisou. Quando estiver voando, não atende o celular. Ah, tá. Não adianta. Então, por isso. Mas é por isso que eu falei pra você. Ele tava com uma oi. Ele tá conversando. Ele tá falando de coisas... Ele tá discutindo. Não precisa trocar o botão. Não. Ai. Tá todo mundo na torcida. Pode ligar, pode ligar. Porque eu mesmo, eu acho que é oito. Entendeu? Agora, o... Deixa eu só rapidinho que eu tô voando agora. Deixa eu te ligar daqui a pouco. Só um minuto. Falou, abraço. Cara, você foi. Parabéns. E ainda mais ele que não gosta de falar. Você sabe quem é? Eu sei o alê do quadro. É. É. Ele já quebra o telefone. Eu falei, então. Eu não lembro. Qualquer dia eu te faço. Mentira. Voltei a gostar do meu sujeito. Eu voando. Um avião grande. Tá muito difícil de vender. Mas só fora de São Paulo, né? Esse aqui eu montei. Eu tinha lá e eu montei. Isso. Justamente pra voar aqui. Cada vez melhor. Vem, vem. Bate no meu umbigo até estourar toda a minha hernia. Vai, vai. Eu vou adorar. Aí você já me... Eu vou chegar no hospital de St. Felder. Olha. Olha aqui. E aqui, mano. Eu vi. Você tem uma chave Philips. Onde é que eu pego? Nosso amigo aqui tem. Na loja da Samsung. Essa. Na loja da Samsung. Uma pior que a outra. Já de traga. Na loja da Samsung. Vai. Pega. Ai. Ai. Quebrou. Tá vendo? Como assim pega, mano? Tava atrás de todo mundo. Quebrou o que? Eu não me vi. Pra que testar? Se eu tenho loja. Só do mais. Uhu. Aeeeee. Vem pro papai, neguinho. Eu vou pegar uma prática regala. Você vai. Qual moço que me emprestou a chave? Qual moço que me emprestou a chave? Que é esse? Não é minha. Obrigado, hein? É pequeno, viu? Obrigado. Que é maior? É. Precisaria de ser maior. Olha. Dá uma olhada no avião que ele fez. Já viu? Não. Uhu. Eu sou pequenininho, mas funciona. É isso mesmo. Um piloto. Tu gosta de voar com o vento? Um piloto que não voa com o vento. Não é um piloto. É um... É uma coisinha. Calma. Sai da frente. Opa. Aí ele desce pro chão. Ele não é trouxa nem nada. Aia. 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 Olha lá no seu pai. Por que você tá com luz, velho? Agora você tem que ver. Olha lá, olha lá, mano. Ah, é da hora, mano. É da hora. Você veio que eu peguei uma amarelinha, mano. Não, ficou bonito. Olha aí. Amanhã eu vou fazer o grado, né? Falou, Valor. Falou, mestre. Até mais. Obrigado. Até mais. Uhu. Dá um oi aí de campeão. Isso. 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 Tá. tunediγοra.